Bem, eu fiz um furo nela, essa aqui é uma muda grande, né, e eu tava pensando, e agora eu vou fazer uma nova técnica agora com essa abuticada, eu vou fazer todas elas, né, depois fazer um furo aqui, né pessoal, fazer um furo assim pra a hora que chover, com certeza vai entrar água aqui dentro, então a água vai encharcar ela, quanto mais ela molhada, já abuticada, mas com certeza ela vai brotar, eu tava com meu amigo ontem comentando, eles comentaram com ele ontem, ele falou que ele faz a porquê com água, e nesse assunto eu vi no vídeo dele, eu achei que você fazendo a porquê, furando ela, eu acho que é bem legal essa ideia, de furar a porquê, fazer um furinho ali, porque a água ela vai vedar aqui, com certeza ela vai vedar, tá certo, água vedando, água vedando, vai manter sempre o mundo aqui, entendeu pessoal, então tá aí, mais uma ideia pra vocês, se pode, quiser colocar em prática, com certeza vai ser legal, ok, não vai sair nutriente, não vai sair nada, ok, um abraço, fica com Deus.